Olá, gente! Aqui é a professora Nádia Cicleide e você está no canal Assim Eu Aprendo. Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos e sou grata por sua presença em minhas aulas. Vamos lá? Vamos começar? Então, vamos fazer uma atividade ainda trabalhando a letra J. Ligue as figuras à sílaba inicial. Vamos ler primeiro aqui a famílinha do J. J, J-A, J-A, J-E, J-I, J-I, J-O, J-U, J-U. Agora temos aqui a sílaba JÁ. Qual dessas figuras você acha que começa com JÁ? Será que é a Jóia, o Jerimum, o Jambo, a Jiboia ou a Jujuba? Qual das figuras você acha que inicia com a sílaba JÁ? Vamos ver quem acertou. Quem disse que é o Jambo? Acertou. Muito bem! Agora temos aqui a sílaba JÉ. Qual das figuras você acha que o nome começa com JÉ? Será que é Jóia? Será que é Jerimum? Será que é Jiboia ou a Jujuba? E aí vamos ver quem acertou. Quem disse Jerimum? Acertou. Muito bem! Sendo que na palavrinha Jerimum, a letrinha E tem o som fechado. A gente não diz Jerimum. A gente diz Jerimum. Então vamos lá. Vejamos a próxima sílaba. Temos aqui o pedacinho JÍ. Qual das figuras você acha que inicia com o pedacinho JÍ? Será a Jóia? Será a Jiboia? Será a Jujuba? E aí vamos ver quem acertou. É isso aí! A Jiboia. Jiboia começa com JÍ. Agora temos aqui a sílaba JÓ. E aí você acha que qual das figuras o nome inicia com JÓ? Será que é a Jóia? Será que é a Jujuba? Vamos ver quem acertou. A Jóia. Muito bem! Jóia começa com JÓ. E agora sobrou aqui a sílaba JÚ. E também sobrou a Jujuba. Então a palavrinha Jujuba começa com JÚ. É isso aí! Vamos ligar! Agora vamos para a próxima questão. Mas se você está gostando da nossa aula, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, tá bom? Vamos lá! Próxima questão. Encaixe as palavras no quadro de acordo com as sílabas iniciais. Então vamos ver aqui. Temos aqui as sílabas JÁ, JÉ, JÍ, JÓ e JÚ. Agora vamos observar as palavrinhas aqui do quadro e vamos separá-las de acordo com as suas sílabas iniciais. Vamos lá! Temos aqui a primeira palavrinha. Vamos ler comigo. JÁ, 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 VÁ, VÁ, LÍ, LÍ. Como é que a gente lê? JÁ, VÁ, LÍ. JÁ, VÁ, LÍ. E aí, gente, JÁ, VÁ, LÍ. Começa com JÁ, JÉ, JÍ, JÓ ou JÚ. Tá fácil, não é? Muito bem! Começa com JÁ. Então vamos trazer ela pra cá. É isso aí! Vejamos a próxima palavra. Temos agora aqui, vamos ler comigo, JÓ, JÓ. Que letrinha é essa? É. L-H-O faz LHÓ. Então a gente lê. JÓ, E, LHÓ. Então observe que aqui a letrinha É, a gente vai dizer E. JÓ, E, LHÓ. Vamos agora procurar aqui a sílaba JÓ. Onde é que ela está? Olha ela aqui! Então vamos trazer a palavrinha JOELHO pra cá. É isso aí! Vejamos agora a próxima palavra. Vamos ler comigo? J-I-G-I. P-E-P-E. JIP-E. E aí, gente, aqui JIP-E inicia com JÍ. Onde é que está aqui o pedacinho JÍ? Quem sabe? Olha ele aqui! Vamos trazer a palavrinha JIP pra cá. Vamos lá! É isso aí! Próxima palavra. Temos agora... Vamos ler comigo? J-I-G-I-B-O-B-O. Que letrinha é essa? I. E essa aqui? A. Vamos ler? J-I-B-O-I-A. J-I-B-O-I-A. Muito bem! Então JIP-O-I-A começa com JÍ. E aí, gente, onde é que está o pedacinho JÍ? Olha ele aqui. Vamos trazer a palavrinha JIP-O-I-A pra cá. Vamos lá? Olha aí! JIP-O-I-A. Próxima palavra. Vamos ler comigo? J-E-G-E-C-A-G-E-C-A-G-E-C-A. E aí, gente, a palavrinha JECA começa com JÉ. Onde é que está o JÉ? Procure aqui. Olha ele aqui. Vamos trazer ela pra cá, vamos lá. É isso aí, jeca. Próxima palavrinha. Vamos ler comigo. J-U, ju. R-A, ra. M-E, me. Com N faz me. T-O, to. Ju, ra, me, to. J-U-R-A-M-E-N-T-O. E aí, gente, juramento começa com J-U. Onde é que está aqui o pedacinho J-U? Olha ele aqui. Vamos trazer a palavrinha juramento pra cá. É isso aí. Próxima palavra. Vamos ler comigo. J-O, jo. G-A, ga. D-O, dó. Com o R faz DOR. J-O-G-A-D-O-R. Jogador começa com J-U. Onde é que está o pedacinho J-U? Vamos procurar. Olha ele aqui. Agora vamos trazer a palavrinha jogador pra cá. Vamos lá. É isso aí. Próxima palavra. Vamos ler comigo. J-E-G-E. Que letrinha é essa? I-T-O-T-O. Vamos ler. G-E-I-T-O. Jeito começa com G. Onde é que está o pedacinho G? Olha ele aqui. Vamos trazer a palavrinha jeito pra cá. Agora temos aqui. J-U-J-U. Que letrinha é essa? I-Z-O-Z-O. J-U-I-Z-O. Juízo. E aí, gente, juízo começa com J-U. Onde é que está aqui a sílaba J-U? Olha ela aqui. Então vamos trazer a palavrinha juízo pra cá. Vamos lá. É isso aí. E se você está gostando da nossa aula, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Vamos lá. Vamos para a próxima atividade. Complete a cruzadinha. Olha aí. Se você gosta de cruzadinha, você vai amar essa atividade. Vamos lá. Então já temos um nome aqui. Desta figura. Que é uma janela. É isso aí. Agora vejamos aqui a próxima figura. E aí, gente, qual o nome desta figura? Quem sabe ouvi alguém dizer. É um jipe. Muito bem. Vamos trazer o nome do jipe pra cá. Vamos lá. Já tem a letrinha J. Vamos escrever o I. Faz G. O P e o E. P. G. P. Agora temos aqui a próxima figura. Quem sabe o nome deste animal? É um javali. Muito bem. O nome dele começa com J. A setinha está mostrando pra gente completar aqui. Olha. Vamos lá. Vamos escrever o nome dele. J. A. J. A. V. A. Vá. L. I. Li. Javali. É isso aí. Vejamos a próxima figura. Temos aqui outro animalzinho. E aí, gente, qual o nome deste animal? Muito bem. Ouvi alguém dizer. É um jumento. Vamos escrever o nome dele aqui. Olha. Onde a setinha está apontando. Vamos lá. Jumento também começa com J. 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 U. Ju. M. E. M. 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 Com a letrinha N faz M. T. O. Tó. Jumento. É isso aí. Vejamos a próxima figura. Olha a setinha apontando aqui, gente. Está apontando pra onde? Para o joelho. Muito bem. Vamos completar aqui, olha. O nome joelho. Vamos lá. J. O. J. Já tem a letrinha E. Agora vamos completar com L. H. O. Que faz L. 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 É isso aí. Vejamos a próxima figura. E aí, gente, quem sabe o nome desta figura? É um jaleco. Jaleco também começa com J. Vamos escrever aqui. J. A. Já. Já tem a letrinha L. Escrevemos a letrinha E. L. E. L. L. C. O. Co. Jaleco. Agora temos aqui a última figura. Quem sabe que figura é esta? Você acha difícil? Aqui é jabuticaba, gente. É uma frutinha, que ela é bem pequenininha. Vamos escrever o nome dela. J. A. Já. B. U. Bu. T. I. Ti. C. A. K. B. A. Bá. Jabuticaba. É isso aí. Vamos lá. Vamos para a última questão. Agora vamos fazer um ditado pintado. Se você já conhece o nosso ditado, já sabe como funciona. E se você não conhece, funciona da seguinte maneira. Eu vou dizer aqui a palavrinha. Você vai procurar aí dentro dos quadrinhos. E depois eu irei pintar a palavrinha. E você vai ver se você acertou, tá bom? Vamos lá. Primeira palavra. Eu vou dar um tempinho para vocês procurarem. E aí vamos ver quem encontrou. Olha ela aí. Muito bem. Próxima palavra. Procure agora jumento. Vou dar um tempinho para vocês procurarem. Vamos ver quem encontrou. Olha ela aí. Jumento. Procure agora jangada. Vou dar um tempinho. Vamos ver quem encontrou. É isso aí. Próxima palavra. Procure agora juba. Vou dar um tempinho. Vamos ver. Olha ela aí. Juba. Quinta palavra. Jornal. Procure agora a palavrinha jornal. Vou dar um tempinho para vocês procurarem. Vamos ver quem encontrou. É isso aí. Jornal. Próxima palavra. Jacaré. Procure aí jacaré. Vou dar um tempinho. E aí, vamos ver se você já encontrou. Olha ela aí. Muito bem. Próxima palavra. Janela. Procure aí janela. Vou dar um tempinho. Vamos ver. Olha aí. Muito bem. Oitava palavra. Jatobá. Procure jatobá. Procure jatobá. Vou dar um tempinho. Vamos ver se você encontrou. É isso aí. Próxima palavra. Jarro. Procure por jarro. Vou dar um tempinho. Vamos ver quem encontrou. É isso aí. Última palavra. Procure agora jogador. Vou dar um tempinho. Vamos ver quem encontrou. É isso aí. E se você gostou da nossa aula, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se. E ative o sininho se quiser ser notificado toda vez que eu postar um vídeo. Tá bom? Lembrando que eu vou deixar uma atividade aí na descrição do vídeo para que vocês possam imprimir e praticar. E se você quiser aprender mais, assista a este vídeo novamente. Porque quanto mais você repetir a aula, mais você irá aprender. Obrigada a todos pela presença. Um beijinho para vocês. Siga-nos no nosso Instagram. Arroba assim eu aprendo. Tchauzinho. E até um próximo vídeo. Tchau.